Infelizmente, o Brasil registrou em 2023 o maior número de denúncias de trabalho escravo e análogo à escravidão da história do país, segundo os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De acordo com a pasta, foram 3.422 denúncias protocoladas em 12 meses, 61% a mais que em 2022 e o maior número desde que o Disque 100 foi criado em 2011. Denúncias desse tipo corresponderam a 19% do total de violações de direitos humanos informados ao serviço, ou seja, a cada 5 denúncias protocoladas em 2023, uma era de trabalho análogo à escravidão. O Código Penal define no artigo 149 que trabalho análogo à escravidão é caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou seu preposto. Segundo o governo, o país vem batendo recordes consecutivos de denúncias desde 2021. Foram 1.915 relatos naquele ano, 2.119 em 2022 e 3.422 agora em 2023. Antes dessa sequência, o maior número em um único ano tinha sido 1.743 denúncias em 2013. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego indicam que o número de pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão também cresceu. Foi o maior dos últimos 14 anos. Segundo a pasta, entre 1º de janeiro e 21 de dezembro de 2023, foram resgatados 3.151 trabalhadores. Somadas às dívidas recisórias de pagamentos como salário, FGTS, férias e 13º dos patrões com esses funcionários, chegaram a cerca de R$ 12,4 milhões. O maior número de resgatados foi registrado na região sudeste do país. Até a primeira semana de dezembro, 1.129 trabalhadores foram retirados dessas situações de violações de direitos na região. O centro-oeste vem em seguida com 773. No norte do país, esse número chegou a 160. Também até dezembro do ano passado, o maior número de casos na área rural foi registrado nas lavouras de café, com 300 resgates. Já nas áreas urbanas, as obras de urbanização lideram com 18 resgates. É importante ressaltar que as denúncias podem ser feitas através do Disque 100. que as denúncias podem ser feitas através do Disque 100.